Esse ano o Tribunal de Contas conduziu as contas de forma diferente e veio do questionamento ser levantado durante a apresentação de contas nós preferimos primeiro elencá-los, submeter ao plenário enviá-los à presidência da rede pública para que em 30 dias eles possam responder os questionamentos Se os indícios foram elencados e aprovados pelo Tribunal nós somos indícios simples, evidentemente nós não podemos dizer a priori que todos são definitivos Eu disse lá que o ótimo seria que todos eles tivessem respostas que satisfizessem as dúvidas do técnico do Tribunal daqueles 23 que estão lá elencados e disse alguns que são remanescentes do ano passado das contas do ano passado e outros são alguns questionamentos novos O papel do Tribunal, às vezes as pessoas confundem O nosso papel é exatamente fazer uma análise, dar um parecer e mandar para o Congresso do Tribunal A prova disso é que aqui existem umas 11, 12 contas que sequer foram analisadas Terminam o nosso papel na hora que nós vamos nos veredictos eminentemente técnicos A questão política é por conta do congresso primeiramente a questão política é por conta do Congresso do Tribunal Obrigado Gonçalo Obrigado Obrigado